Preciso fazer, se lembra como eu faço aqui, lembra, né? Multiplica os dois lados por 10, multiplica novamente por 10, subtrai. Tem uma outra que eu acho que tem muita gente que não conhece, que foi a que eu aprendi quando eu estava na quinta série. A simples eu aprendi assim, 0, coloca-se no numerador, colocar 45, 45, 45. No numerador, um período. No denominador, tantos noves quanto foram os algarismos do período. Se lembra, se chegaram a ver essa catástrofe, que é decoreba pura. E a composta, se lembra como é que era? Coloca-se no numerador um período, um antiperíodo, seguido de um período, subtraído de um antiperíodo. E no denominador, tantos noves quanto foram os algarismos do período, seguido de tantos zeros quanto foram os algarismos do antiperíodo. Tirei 10 nessa prova na quinta série.